Alô, teste, alô, teste, som? Alô, pequeno ishi, beleza, Manito? Ah, que dor, Manito. Velvod, velvod, velvod. Tá droppando? Teste, 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 teste. Vou testar aqui, vou testar aqui pra funcionar. E é da Devil, beleza? Alô, teste, som? Tá caindo, ei, som? Teste. Cara, aqui me parece que tá verdinho, tá verdinho pra mim, cara. Boa noite, Umisaki, beleza? Droppando pra caralho? Ué, ué. Vou dar um tempinho aqui, quem sabe ele segura. Pera aí. Calma, seus dramáticos, calma, calma. Calma, calma, peço calma. Calma, o internauta, calma. Eu não tô em San Diego, eu tô com a Duda e meus pais. Entendi, é a porta. Se eu vou deixar a porta, cai. Entendi, entendi. Oi! SnoopySan, no Ryo! Tá no sítio, mano? Aí sim, velho. E aí, négo, 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 négo. Caralho, négo, 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 négo. E aí, beleza? Pera aí, vou deixar estabilizar mais um pouquinho. Pera aí, pera aí. Alô, teste de som, alô! Alô, teste de som, alô! Estamos estabilizando, estamos estabilizando. Boa noite, Carla Titone, gostosa sexo zap. Boa noite. Boa noite, R. Figueiredo, beleza? E aí, Guidi? Boa noite, R. Figueiredo. Obrigado, Sumanai Saber. Valeu, valeu pelo Rage pra um nerdola. Uma unidade de nerdola. Vamos lá. Qual que é, qual que é, qual que é, qual que é? Tem jeito não, os caras é foda. Tio Patinha dos Fluxos. Obrigado, meu amigo Pequeno Ishi, pelo oitavo mês de Prime. Tamo Jota, vamos lá. E obrigado também pro Vlad Drácula. Tem jeito não, os caras é foda. Tio Patinha dos Fluxos. Pra pagar pensão, maluquice total. Agora vamos. Tem tempo, demasia, né? Também ele está jogando bem, está dominando o jogo. Tem quase 60% de posse de bola. Finalizou muito mais. Sete contra três do América. Agora não conseguiu fazer o gol. Principalmente por... Tem jeito não, os caras é foda. Obrigado, Tati. Tio Patinha dos Fluxos. Muito obrigado. E obrigado, Ricardo Vizc, também. Valeu. Tem jeito não, os caras é foda. Tio Patinha dos Fluxos. Parece um cebá nessa, né? Tocou de cabeça. A bola vai sobrando com o Léo. Recebe na direita o Leonardo Moura. Passe errado. Recuperação de novo do América com o Arguello. Aí Rojas. Devolve no Arguello. Arguello, esse camisa 20 aí. Dominou, adiantou pro Cabanhas. Aí Arguello. Esqueda foi e fez a infiltração. Não recebeu. Juan sai jogando. Passe errado. Chega Castro. Recupera. Toca mais atrás no Vidia. 1 a 0 pro América do México. No placar somado, o Flamengo vai vencendo por 4 a 3. Vale vaga nas quartas de final da Libertadores. Levantamento. Olha o Castro. Nós vamos agora ao plantão do Jornal da Globo. Caso Isabela Nardone em São Paulo. As informações de William Wacky. Que? Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo ela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto